O Brasil que eu quero é um Brasil que... As pessoas fiquem mais felizes e parem de se vitimizar tanto! Fala, Mata Cara! Que bom com vocês? Rapaziada, olha só, esse vídeo vai ser muito rápido, bolado uma vez mais, essa semana eu tô bolado, minha camiseta nova, tô indo pro pagodinho ali agora, meu olho tá vermelho é porque eu trabalho, a galera que sabe, eu trabalho com construção e eu fico muito na poeira, então meu olho tá vermelho, o pessoal fica, é, fumou um doido, não sei o que que tem, esse vídeo não vou nem ter edição direito não, só vou colocar a vinheta aí mesmo que eu já coloquei e é nóis, vai, não vou nem cortar as merdas que eu falo não, porque tô bolado, então quando eu tô bolado, vocês já tão ligado, né? Não, não repara não, a galera da igreja aí, Pai do Senhor, é nóis, ó... Eu não vou falar de racismo, que é um tema, assim, complicado de falar, complicado de falar, meu banho foi banho de gato, ó o banho de gato, ó o banho... Jesus, amado, eu tenho que voltar a tomar, que banho... Jesus, amado... Não, pra quem trabalha com pintura sabe como é que é, é difícil tomar banho, véi... Então, olha só, relacionado a racismo, nós vamos falar aqui, porque eu vi muitas pessoas que deixam comentários nos vídeos, eu não deixo ir pro ar, não tô deixando ir pro ar, o meu canal agora é democrático do meu jeito, tipo o estilo petista, entendeu? Democrático do jeito deles, contrariou, já não aceita mais, é nóis. Olha só, o que acontece é o seguinte, racismo, tem muitas pessoas que deixam comentários nos vídeos, o seguinte, ah nunca mais volto nesse país aí, esse Portugal de merda, esse povo racista, não sei o que tem, ta-ta-ta, PVP, ta-ta-ta-ta... Massa, beleza, existe racismo no exterior? Sim existe... Igual existe no Brasil... No Brasil a gente vê muitas pessoas que maltratam estrangeiros que vão pro Brasil, é... o racismo também vai de você... O cara, um exemplo, que escolhe o tipo de moleque que ele quer pegar. Aí tem aquela menina que não fica com o magrinho, só fica com o fortinho, tá tendo racismo com o magrinho. Tem os caras que não pegam a gordinha, né? Racismo. Então, se a gente, dependendo do ponto de vista que você olhar, tudo vai ser racismo. O meu ponto de vista é o seguinte, eu morei nos Estados Unidos, já sofri racismo de tudo quanto é jeito. Eu fiz dois vídeos uma vez falando disso, e foi um tema muito complicado, foi um dos meus piores vídeos que eu fiz foram os piores comentários, velho, parece que quando fala de racismo, vem uma nata de gente merda branca, branca, porque quando você fala de racismo, o que as pessoas pensam? Que racismo é do branco contra o preto. Mas não, a discriminação, ela é um racismo. Você tá discriminando alguma coisa, você tá tendo racismo daquilo ali. Entendeu? Aí vem um monte de coisa, eu não quero entrar no tema de preto e branco, de escravo, de ancestrais, não quero entrar nesse tema, nós vamos entrar no tema do racismo de estrangeiros. Aqui em Portugal, eu fiquei sabendo que tem muito lance, dos portugueses chegarem, ah, volta pro seu país, não sei o que ele tem, tá, tá. Meu, é complicado isso. Só que o negócio é o seguinte, vamos bater a real aqui, sem frescura, sem lero lero, sem lenga lenga, pra você que tem vontade de sair da porra do Brasil, pra ir pra outro país. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém vai te receber com jarro de flores em lugar nenhum, filho. Se não é sua família, ninguém vai te receber. Se você tá indo pra outro país, você, infelizmente, meu irmão, você tem que desculpa a expressão da palavra, você tem que tacar o foda-se e viver a sua vida. Porque em qualquer lugar do mundo você vai sofrer discriminação. Você vai sofrer nos Estados Unidos, você vai sofrer no México, no México, você vai sofrer no Peru, você vai sofrer em Portugal, você vai sofrer na Espanha, em qualquer lugar do mundo você vai sofrer. Agora, se você ficar se vitimizando demais, porque brasileiro tem muito disso, ah, o racismo contra o brasileiro, ah, não sei o que contra o brasileiro, meu, para que tá feio, eu sei que muitas das muitas vezes é o que vocês veem na mídia, então acaba se vitimizando, isso acaba sendo algo automático. Então o negócio é o seguinte, meu, eu não vou prolongar muito esse vídeo, só quero fazer o meu comentário aqui, tô fazendo esse vídeo pra vocês porque eu preciso de visualização pra me ganhar um pouquinho mais de dinheiro no final do mês que o Itaúso. Olha só, é sinceridade, velho, pelo menos eu não tô aqui vendendo sonho pra ninguém, tô dando a real do que eu penso, entendeu? Você saiu do Brasil, quer ir pra outro país? Meu, se você for ficar preocupando com esse negócio de racismo, ah, negócio era meu filho na escola, meu, você educa seu filho, você chega com ele em casa, explica pra ele a realidade. Ô Marquinhos, ô Fabrícia, olha só, você não mora aqui. Se os coleguinhas da escola falam alguma coisa pra você, não se sinta mal. Ou então, se a criança ia chegar em casa chorando ou triste, você como pai tem a obrigação de sentar e explicar. Entendeu? A situação, tem um vídeo rodando na internet, eu não tenho como editar, tô sem computador, não tenho como editar, colocar a parte do vídeo aqui, onde um menininho negro tenta brincar num playground lá e os outros menininhos brancos não deixam. É triste a gente ver isso em pleno século XXI, pais que educam os filhos desse jeito. Isso é uma má educação. Entendeu? O racismo de branco contra preto, hoje em dia, não é tanto, mas sim existe. Existe, é algo que a gente não pode tapar os olhos. E existe o racismo de preto contra branco. Ou seja, esse não é o tema. O tema é racismo contra estrangeiros. Eu penso o seguinte, você tem que parar de mimimi, você não é criança, você não nasceu ontem, já tá com o saco cabeludo, a menina já tá na hora de ter filho já, e vocês ficam com essa frescura. Eu já sofri, meu, uma vez me afetou bastante, porque eu não tava acostumado, afetou meu emocional e tal, chorei, fiz um vídeo, até tirei esse vídeo do ar. Mas tipo, meu, tá com foda-se, a sua vida tem que ser mais importante, você tem que saber quem você é, entendeu? Agora, se você é um trambiqueiro, safado, sem vergonha, um imigrante, sem vergonha, se preocupe em vazar fora pro seu país mesmo, vai fazer merda no seu país, dependente de onde você seja, se você tá escutando esse vídeo, que a maioria dos inscritos é do Brasil, né? Então fica a dica aí. Olha só, mas para com isso, vocês chegam, vocês têm que se blindar, meu, olha só, saudade, preconceito, essas porra, todos vocês têm que ficar, velho, blindado. O meu conselho pra você é esse, pra você que quer sair do Brasil e tentar a vida em outro país, porque senão, meu, tudo que você achar de dificuldade, você vai ver como racismo, qualquer comentário, você vai ver como racismo. Tipo, eu, eu tô sofrendo, eu tô sofrendo muito aqui em Portugal, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia, meu, vocês não têm ideia. Olha só, hoje eu fui conversar com uma portuguesa no trabalho, meu, eu não sei como me comunicar, eu não sei como me expressar pro povo, velho, na moral, eu fui conversar com a mulher, eu fui falar espanhol com ela, porque tipo, a mente, a minha mente, pra quando eu saio do Brasil, é outra coisa. Eu morei 12 anos fora, escutando inglês e espanhol, inglês e espanhol, inglês e espanhol, o tempo todo. Então, é algo que é programado na minha mente, quando alguém fala, é, 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 português comigo aqui, eu fico meio, eu não entendo, pra começar, eu não entendo, eu só fico, ah, ah, que, ah, o tempo todo. Sabe o que eu faço no trabalho? Melhor, eu ponho a musiquinha no telefone, meto o fone de ouvido, e vou ficar na minha, véi, ninguém me incomoda, e tipo assim, e pra ninguém vir conversar comigo, eu canto alto, pro pessoal saber que eu tô cantando ali, que eu tô escutando minha música, e não quero papo. Deixa eu molhar a garganta. Então, meu, na moral, para com isso, você já tá velho, já tá velho demais, já passou por um problema pior do que isso, pra você tá dando lugar, pra, pra essas merda ficar atrapalhando, talvez, o seu futuro, ou dos seus filhos, né, tenta a sorte, nós vamos fazer mais vídeos, é, essa semana, amanhã é domingo, hoje é sábado, sábado, não sei quanto de, de abril, de abril, e é nóis, tô mandando esse vídeo pra vocês aí, pra, tem um bom final de semana, cuidado, se beber não dirija, chama o Uber, e é nóis, vamos parar de frescura, vamos parar de mimimi, o racismo depende, e quando você mora fora, pode ser que as pessoas, tenha preconceito sim, pode ser que sim, mas meu, sabe o botãozinho assim, que você aperta assim, tá escrito assim, assim, tá vendo os botãozinhos aqui, sabe, por que que é o botãozinho, aperta assim, ó, é o botãozinho do foda-se, aperta ele, vai viver sua vida, você e seu marido, você sozinho, você e sua namorada, você sem seu namorado, vai viver sua vida, e esquece esse negócio, não deixa nada te afetar não, se blinde de tudo, meu irmão, e vai viver sua vida, tente se adaptar, a forma do país, onde você for, não ache que você, com seus costumes, com a sua forma de ser, o país vai se adaptar, a sua forma, tem muita gente criticando, eu recebi alguns, alguns comentários, tipo meio que me criticando, ah, chegou em Portugal ontem, tá tentando imitar, o, o, o sotaque, é, dos portugueses, portugueses, quem me dera, se eu pudesse falar, como os portugueses, por quê? Porque eu tô no país deles, a casa é deles, e quem manda é eles, você não vai aceitar, ninguém chegar na sua casa, e botar ordem no boteco, no barraco, entendeu? Então, se adaptar, ao local, onde você está, tá em Portugal? Aprenda a cultura portuguesa, aprenda a forma de falar portuguesa, aprenda o jeito deles, sofreu preconceito, meu, tá com foda, foda-se, portuguesa, americano, inglês, é assim que se faz, e vai viver sua vida, beijo, Júnior Santos, fique com Deus, bom final de semana, e até o próximo vídeo, moçada.